Gente, meu cabelo tá mega sujo e hoje eu resolvi fazer uma umectação, tá? De noite, já deve ser umas 10 horas da noite e eu vou ter que acordar amanhã cedo pra ele trabalhar e eu vou aproveitar pra lavar meu cabelo pra tirar a umectação. Eu vou fazer o seguinte, ele tá bem sujo e eu vou fazer uma umectação com óleo de coco e óleo de rícina. Eu vou misturar todos esses óleos em um recipiente nesse coquinho aqui de vidro e vou passar no meu cabelo. Vou colocar uma quantidade bem bacana mesmo, porque faz tempo que eu não faço uma umectação. Vou botar aqui o óleo de coco E vou colocar o óleo de rícina Vou fazer assim pra misturar E vou passar no meu cabelo. Vou dividir aqui em várias partes Vou colocar por aqui mesmo Vou colocar a mão dentro do óleo Gente, primeiro eu vou passar assim, né? Depois eu vou... Com o restinho que sobrar eu vou fazer a massagem do meu couro cabeludo Informa que eu vou aí, por favor, todos vocês tenham gostaram Outro E aí 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 Tchau, tchau. Gente, vou colocar mais um pouco aqui no recipiente, mais um pouco de azeite, mais um pouco de óleo de ricino. Mais um pouco de óleo de coco. Vou passar esse no meu couro cabeludo agora, porque não sobrou quase nada. Vou passar aqui. Tchau, tchau. Vou fazer um coque agora, gente. Tchau. Amanhã de manhã eu mostro pra vocês como eu vou tirar a humectação. Gente, acabei de acordar. Agora eu vou lavar meu cabelo com o iamasterol. Esse rosinho aqui pra tirar a humectação. Gente, eu dormi com a touca porque a touca, ela preserva. Ela impede que os nutrientes do cabelo, eles sejam absorvidos pelo tecido. Caso fosse um algodão, minha nutrição seria toda absorvida pelo algodão. E com a touca de cetim não. Ela preserva, ela impede que os nutrientes saiam dos fios. Mais ou menos isso. Gente, depois que eu passar o iamasterol no meu cabelo, depois que eu usar o iamasterol, vou usar tipo como um co-wash, eu vou lavar com esse shampoo aqui da BioStratus. Muito cheiroso, por sinal. E vou fazer uma hidratação de leve com essa... Vou fazer uma hidratação com essa máscara aqui da Inoar. Que é maravilhosa. E... E vou condicionar com... Descondicionador da Inoar também. Deixa eu ver, porque eu tô atrasada. Gente, desculpa, minha voz é super grossa porque eu acabei de acordar, tá? No dia seguinte, que é esse dia que eu tô fazendo isso, eu separei as caixinhas pra dar mais volume pro cabelo. Porque meu cabelo ficou bem pesado, então se eu não fizesse isso ele não ia ficar com o volume que eu queria. E aí eu tô fazendo, separando caixinha, inclusive tem vídeo aqui no canal mostrando como dar volume aos caixos. Então foi isso, meninas, o resultado. Meu cabelo ficou super nutrido, muito brilhoso. Ficou com volume até legal. Geralmente quando eu faço a umectação o volume não fica tão bom. Mas dessa vez ficou ótimo. E aí eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.